Fala galera em Malta! No episódio de hoje eu vou sufar em Zaraltes, no norte da Espanha E vocês vão dar uma sufadinha aí comigo, uns minutinhos Eu decidi sufar naquele picozinho ali, que é perto dessa pedra Porque ali, que eu acho que é o pico central de Zaraltes, tem um crowd grande E aqui a onda parece estar mais bodyboard, então eu vou dar uma sufada ali Tem uma esquerda e uma direita, uma esquerda indo para a pedra e uma direita mais vindo aqui para a praia Olha lá, um pouco fechadeira, mas vamos nessa Você conhece que vocês estão? Não? Não 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quero não pegar. Aqui tem um rio que vem dali. Está bem naquela pontinha aqui. Tem um rio que passa. E tem uma corrente. Então vai ser um pouco difícil ficar no pico. Amém, amém? Tchau, tchau, tchau Olha! Uhuhuu! Galera que está acompanhando o vlog aqui do Andabella A gente está ficando eu e a Tati lá por trás dessa montanha, a gente tem um estado gigante Tem um camping ali, a gente está com uma van, uma carrinha, e para descer esse caminhão é o melhor Desce que é praia linda, tem um passeio aqui, é tipo uma reserva Do outro lado é um campo de golfe, e ali é a cidade Aquele ali é o ratão, o ratão que eles falam aqui, que é ratão né É tipo uma pedra que parece com um rato, eu acho mais parecido com um elefante, mas... Um dia linda, dá uma limpada aqui em vocês, calma aí Olha essa talvez Galera, cortou aqui, ai vai, a gente tirou o ruleano na golfrão, mas voltou Cilindos Cilindos O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá? Vou tentar me posicionar mais pra lá ainda. Vai junto a pedra. Olha aí! Eee! 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 Vamos lá. Estou sentindo já a corrente me puxando para cá. Já a corrente do rio que eu estava dizendo. Opa! Sem parede a onda, essa. Opa, isso é isso? Opa! 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 Talvez você Pode ser Pode ser Opa! Opa! Over me! Opa! É pende que meu cabelo ruim aqui, hein Aqui Oh, é isso Oh, é isso Oh, é isso Oh Essa eu ia aguentar A onda, mas Tá perdido as pedras Eu falei Calma aí É isso Oh, é isso É isso É isso É isso Ah! 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 There you go! There you go! Ah! 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 O que é isso? E aí 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 , E aí O que é isso? Olha, parece que é boa O cheiro O que é isso? 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 O que é isso?